Oi, turma! Oitavo ano, Geografia. Na primeira aula, nós fizemos o término da correção do capítulo 4 da América Anglo-Saxônica. E agora, nós vamos começar com o capítulo 5, Espaço Econômico da América Latina. Olha só, essa é a página. Nessa primeira página, o que vocês veem aqui? O que mostra essa pintura? Aqui, se vocês analisarem, parece uma nota de dólar americano. Essa nota de dólar americano, o que ela está mostrando? Que a economia da América Latina ainda tem muita influência dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a nossa economia, tanto do Brasil como de outros países, ainda é muito dependente dos Estados Unidos da América. A América Latina, em importações em 2017, ela importou para os Estados Unidos 32,13% e exportou 44,76% de lá para cá. Então, os países com importações da América Latina é Estados Unidos, China, América Latina, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e outros países. E de exportações, é Estados Unidos em primeiro, América Latina mesmo, China, Canadá, Japão, Países Baixos e outros países. Isso que eu mostrei para vocês está aqui, nesses dois gráficos, que mostra a importância dos Estados Unidos ainda na América Latina, ok? Então, vamos lá? Na página 26, aqui, nós vamos falar da economia do México. O México, ele tem uma economia interessante porque ele faz fronteira com os Estados Unidos da América. Esse rio, ele é um dos rios que está aqui, olha, fazendo essa fronteira, que está nesse mapinha aqui que vocês dá para observar, aqui nesse mapa que mostra a fronteira entre Estados Unidos e México. Então, é interessante a gente estudar a economia dele, assim como nós vamos estudar as outras também. Para vocês terem uma ideia, o norte do México, ele limita com os Estados Unidos. E lá nessa fronteira, vocês sabem que muitos latinos, eles tentam atravessar a fronteira para os Estados Unidos, através do México, porque o México dá para atravessar por terra, pelo deserto. Só que o agravante é que morrem muitas pessoas tentando fazer essa travessia ilegalmente para que chegue nos Estados Unidos, para ficar como clandestino nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o nosso Trump, ele quer construir um muro na divisa para evitar essas entradas ilegais vindas do México. Não que todos sejam do México, mas eles vêm do México para os Estados Unidos. A organização econômica mexicana, ela vem do período colonial, ele era, ele tinha, assim como a América Espanhola, eles tinham muitas riquezas, assim como o Brasil também, mas a maior riqueza produzida, todas as que eram produzidas na América Espanhola, no México, ela era enviada para a metrópole europeia, porque nós éramos colônias, lembra disso? E aí eles iam como tributos. A desigualdade social é imensa, e o que restava de riquezas que se concentrava, porque o pouco que ficava no México era muito pouco, e aí era discrepante a desigualdade social. E o pouco da riqueza que ficava era para grandes fazendeiros, mineradores, e o clero, que era a igreja. Então, para a maioria da população, sobrava-se muito pouco nesse período colonial. E a disputa pela terra também acabou criando no país um grave problema agrário, que é o mesmo problema que nós temos no Brasil. Eles vivem lá também pedindo a reforma agrária, para que as pessoas tenham um pedaço de terra, para que eles possam se estabelecer e possam desenvolver uma agricultura. Além da concentração de terras e da profunda desigualdade social no México, outros fatores influenciaram a formação socioeconômica do México, assim como em toda a América Latina. Então, quais eram esses fatores? A falta de mercado consumidor, inexistência de investimentos e desinteresse das classes, e dependência e instabilidade econômica, que é a exploração dos produtos agrícolas dependia da necessidade do mercado europeu. Quer dizer, eles não podiam vender para quem eles quisessem, somente era vendido para a Europa. Então, eles não tinham mercado onde tivesse uma competitividade de preços. Depois da independência do México, em 1821, com o declínio da produção das minas, também como aconteceu no Brasil, os produtos agrícolas de exportação, como algodão, café, sisal e cana-de-açúcar, passaram a ser parte importante da economia mexicana. O México é um grande produtor de cana-de-açúcar. A cultura é realizada em terras quentes de porção oriental. E a sua produção é toda voltada para o mercado externo. Mas grande parte é consumida no próprio país, mas a maior parte da cana-de-açúcar é exportada, não fica. Eles consomem, ainda uma grande parte, mas a maioria é exportada. Na porção ocidental, destaque-se os cultivos irrigados de frutas e legumes, produzidos em grandes e médias propriedades, com alto custos, porque a irrigação e a mecanização acaba sendo muito caro. E eles não têm isso lá. Então, eles importam esses maquinários e equipamentos dos Estados Unidos para que eles possam manter essa produção ativa. O mercado consumidor é representado principalmente pela população das grandes cidades. A agricultura começou a se modernizar na década de 60. Técnicas avançadas têm possibilitado conquistas notáveis para que eles possam ter uma produção maior e uma exportação também. Em relação ao restante da América Latina, o surgimento da indústria do México aconteceu antes dos outros países. Eles aconteceram no início do século XIX. No Brasil, aconteceu no século XX. E eles tiveram indústrias siderúrgicas e de bens de consumo, em especial as têxteis, quer dizer, indústrias de tecidos. Outra coisa que foi muito importante para eles foi a malha rodoviária, a rede ferroviária, resultante do principal expansão das linhas estadunidenses que acabaram ajudando o México. A comunicação ferroviária e marítima foi fundamental para o desenvolvimento industrial e a integração nacional. A industrialização em direção ao interior passou a ser financiada pelos Estados Unidos, principalmente durante o governo nacionalista de Lázaro Cardenas, Del Rio, de 1934 a 1940. A porção norte, ao contrário, recebia forte influência dos Estados Unidos, diretamente com a instalação de indústrias ou pelo contato com técnicas administrativas e de produção mais avançadas. As jazidas de petróleo se encontram no Golfo do México. Uma rede de oleodutos e gasodutos faz a distribuição de petróleo e gás em todo o território nacional, com exceção da porção noroeste. Olha, nesse mapa aqui, dá para vocês notarem, aqui são as grandes produções. Aqui em cima tem a legenda e mais de 15%, de 5% a 15% e assim por diante. Aqui é das indústrias, que tipo de indústria que se tem no México. E aqui é o tipo de energia, gás natural, petróleo, gás. Então, dá uma olhadinha aqui no mapa, faz como eu, eu ponho de amarelinho porque fica mais visível e mais fácil. E dá uma comparada aqui, olha. Ok? Fica mais fácil de entender quais os lugares que tem indústria, quais os lugares que produz a energia e quais os lugares de maior índice de população perto de indústria, de gás e adulto e assim por diante. Assim como no Brasil, as multinacionais são responsáveis em grande parte pela industrialização do México, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque vocês sabem que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolveram muito na indústria. Por quê? Porque antes, os produtos que utilizavam a roupa pronta e muitos produtos mesmo industrializados, eles eram exportados de um outro local, importado de outros lugares. E aí, com a guerra, não dá para fazer isso. Por que com a guerra não dá? Porque eles estão voltados à indústria de armamento. E aí, eles são obrigados, dentro do seu próprio país, a fazer essa parte que eles importavam. A partir desse momento, eles vão fazer fábricas e vai fazer com que essa indústria se torne uma realidade naquele país. Então, com muitos países, aconteceu a industrialização no Brasil. A industrialização veio com a Primeira Guerra Mundial. E só se intensificou com a Segunda Guerra Mundial. Produtos que o Brasil não fabricavam, só importavam, passaram a fabricar também aqui no Brasil. Então, olha, para vocês terem uma ideia, depois da Segunda Guerra Mundial no México, o setor automobilístico, ele teve várias indústrias instaladas no seu território. Eles teve tanto as montadoras como indústria de autopeças. As primeiras montadoras no México, elas foram estadunidenses, que foi a Ford, a General Motors e a Chrysler. Já na Segunda Década de 1980, as montadoras europeias e asiáticas vieram para o México, que foi a Volkswagen, a Nissan e outras. Também teve, para aproveitar a infraestrutura que já existia, a cidade do México concentrou o maior parque industrial do país. Ela resolveu fazer, isso ela fez nas cidades de Guadalajara e Monte Rei, as siderústicas do país, o maior polo. Mas, em 1990, quase 50% dessas empresas, elas estavam próximas à cidade do México, ocupando 60%. E aí, o governo quis criar parques industriais. Ele criou 330 parques industriais na década de 1970. Mas, essas empresas, elas acabaram, muitas delas sendo desativadas. E, hoje, muito delas, graças à presença das empresas estatais, prevaleceu nesses polos. Aqui tem o Saiba Mais, indústrias maquiladoras. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, estão instaladas indústrias denominadas maquiladoras, principalmente automobilística. As maquiladoras são empresas ligadas a grandes corporações, instaladas, geralmente, em países em desenvolvimento, que recebem componentes necessários à produção de suas matrizes. e realizam apenas a montagem final do produto, que depois será exportado. Então, quer dizer, vem o produto, esse produto, ele recebe peças, e essas peças são colocadas já na parte final daquele produto. Você não monta ele inteiro. As peças já vêm prontas e você monta aqui no Brasil. Não se fabricam as peças aqui no Brasil, no México, ou em outros países da América Latina. Essas peças vêm prontas e você só faz o trabalho de montagem. As indústrias maquiladoras mexicanas apresentam etapas de produção e exportação diretamente integrada às dos Estados Unidos. Algumas características e formas de atuação desse tipo de empresa são, No México, são instaladas indústrias de montagem com empregados jovens e pouco qualificados, ganhando salários muito baixos. Nos Estados Unidos, ficam centros de direção e organização empresarial, que cuidam da administração geral como estoque e comercialização. Muitas vezes, também é realizado o acabamento final de peças montadas no México. Então, aqui na página 29, tem o restante. Para vocês terem uma noção, é legal que vocês leiam essa parte, porque ela dá uma imensidão de como os países desenvolvidos, usam os países subdesenvolvidos, com mão de obra barata e sem especialização, para trabalhar na indústria deles. É bem interessante. E na próxima aula, a gente volta fazendo, continuando essa matéria, a economia da América, dos países da América Central. Mas na página 29 tem um exercício, eu gostaria que vocês fizessem, e a gente faz a correção, ok? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.